Fala pessoal, boa sexta-feira, no Guide 60 dessa semana a gente acompanhou mais 5 dias de alta volatilidade nos mercados. De um lado a gente tem o Federal Reserve que prometeu elevar os juros, enquanto ao longo da semana a gente acompanhou novos dados salgados de inflação nos Estados Unidos, o consenso ainda é de alta de 0,5 pontos percentuais. Também tivemos atenções voltadas à China, que segue sofrendo com o abre e fecha dos lockdowns. Ao longo da semana tivemos alguns sinais de melhora, mas a situação ainda segue bastante delicada. E por fim, no pano de fundo, segue o risco de uma escalada das tensões da guerra, com as notícias mais recentes advindo dos países nórdicos, com Finlândia e Suécia apoiando a zona do euro contra os russos. E para fechar, no Brasil o destaque ficou com balanços corporativos e agenda econômica bastante movimentada. Do lado dos resultados corporativos a gente teve um balanço positivo na semana, enquanto do lado dos indicadores econômicos a gente teve um dado mais salgado do IPCA, mas ao mesmo tempo tivemos dados fortes do setor de varejo e do setor de serviços, que juntos consolidaram um final positivo para o primeiro trimestre de 2022 no que diz respeito à atividade econômica brasileira. E esse foi mais um Guide 60, espero vocês na semana que vem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti